E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Você acha que, assim, lógico, tem início de idade, né? Idade vai passar pros caras. Você tem um Everton mais velho. O Bruno não sente muito, o Bruno é um cavalo. O Bruno joga demais, né? O Gabigol e o Arreda não chegaram. O Bruno? O Bruno é um monstro. O Bruno, quando tava no Santos, ele tava no Santos e eu no Ceará. Ele dava o tapa na frente, só agarrando, né? Teve o lance que o Thiago Alves, que era o meu zagueiro, literalmente montou de cavalinho nele. E ele arrastou! A travada ele. E eu digo, caraca, velho, mas que força é essa, né, cara? Então o Bruno realmente é um cara totalmente diferente, né, cara? Tu acha que ele é um... Eu acho, atacante de lado de campo, ele é muito acima dos outros no Brasil. Porque ele faz gol, né? Faz gol pra caramba. E ele faz gol de cabeça, ele faz gol de direita, faz gol de esquerda. E o nível de penetração dele, de atacar a última linha, né? É um cara que gosta de receber no espaço. Agora, se tu vier jogar com ele no pé, tem também, né? Se tiver que botar velocidade, tem também, né? É um cara completo, na minha visão, né? É um cara... Era um cara pra ter seleção, assim? Mas sem a menor dúvida. Na seleção. Sem a menor dúvida. Essa faz de Flamengo aí. Essa lesão que ele teve, talvez atrapalhou um pouco, né? Mas eu acho que ele vai ter a chance dele, com o Diniz. Mas... É. Eu acho... O que eu ia te falar era que se... Esse negócio de jogador que ganha muito, perde a fome. Se tu quer dar bola, tu acredita nisso? Não. Se é falácia de quem tá de fora, que... Não. Os que ganham muito, geralmente, são os bons. Né? São os feras. E os feras não te dão muito problema. Porque eles são feras, né? Eles sabem o que eles precisam fazer. Eles sabem como é que eles chegaram ali. Eles sabem a responsabilidade que eles têm pra manter isso aí. Ou até pra crescer. Então, eu vou te dizer bem a verdade, cara. Com os jogadores assim, mais top, dificilmente eu tive problema. Dificilmente. E não vejo, assim, essa perda de fome, não. Acho que eles querem mais ainda, sabe? Eles querem mais ainda e não é só o dinheiro. Sabe? É a projeção. É o prazer de estar, no caso do Bruno, defendendo o Flamengo. Ser uma referência. Mostrar todo esse futebol que ele tem. Eu acho que é muito além do dinheiro. O futebol tá muito além do dinheiro. Chega uma hora que o dinheiro é importante, é. Mas a satisfação pessoal e o orgulho de ter conquistado aquilo que tu tentou fazer desde pequeno, não tem preço isso, Beto. E eu vejo esses jogadores top assim, cara.